Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Euro Truck Simulator 2 Para estar dando continuidade Continuidade com a nossa entrega de troncos Quem viu o último episódio sabe o sofrimento que foi para estar encontrando um estacionamento Mas graças a Deus nós conseguimos encontrar esse estacionamento Estou muito negativo no jogo Estou quase 30 mil reais negativos aqui no jogo A gente tem que finalizar essa entrega com 100% Excelente, tá ligado? Para a gente estar conseguindo repor esse dinheiro aí que a gente está devendo E já consegui juntar um dinheirinho Essa entrega aqui vai nos render 72 mil reais Se ligou? Então eu tenho que fazer o possível para estar conseguindo aí fazer ela de boa Terminar essa entrega de boa, mano Nós estamos indo com o destino a Botucatu, galera De onde a gente saiu com a carga, mano? Até Botucatu são 884 quilômetros, galera Quem está acompanhando a série mesmo, está vendo aí os últimos episódios, mano? Comenta aí para me saber, tranquilo E quem está acompanhando, mano, sabe o meu sofrimento, galera Sabe o que eu estou passando, velho A gente vai tentar andar um pouquinho aqui Se ligou? Vamos andar aqui uns 20 minutos Para ver se a gente... Um 20 minutos de vídeo, né, mano? Mas que no jogo, pelo menos, dê aí umas duas horas Para ver se a gente consegue avançar bastante aí E terminar essa entrega, mano Porque é muito longa, galera Essa viagem é muito longa, velho Eu estou no sofrimento aí com os atoleiros, galera Olha os malucão piscando farol para mim Eu vou abaixar o farol, galera Eu estou no sofrimento aí com esses atoleiros, mano Estou atolando o caminhão toda viagem, tranquilo Toda viagem E não encontro um meio, velho De passar nos atoleiros, velho Tranquilo, tipo assim Consegui passar Até hoje eu não pude dar o luxo de falar Caraca, mano Consegui passar no atoleiro Sem atolar Olha o carro ultrapassando ali, mano Na alta Consegui passar em um atoleiro sem atolar Não consegui, galera Tá foda, mano Mas vamos que vamos Se ligou? Vamos tentar aqui É... Fazer essa entrega sem danificar a carga Se ligou? Sem danificar o caminhão Acho que o nosso caminhão já está aí com 1% de dano Mas está de boa Eu estou sentindo que o caminhão não está muito firme na pista, galera É porque eu estou a 100km por hora com a carga de 22 toneladas E eu vou estar realizando uma ultrapassagem Ai, aqui não posso ultrapassar Agora já era Agora eu comecei Vou ter que terminar E olha como o caminhão está instável, velho Olha Olha isso, mano O caminhão está balançando muito, galera Olha isso Voltei na hora certa, tio O caminhão está balançando muito, galera O caminhão não está firme na pista, velho Ai, mano Tem muito chão para a gente andar Está amanhecendo, galera Está escuro assim Mas está amanhecendo no jogo, velho Agora são 6h23 da manhã Para vocês terem uma ideia E está escuro assim, mano Eu acho que está até apelando, né, jogo? Era para estar bem mais claro, mano Será que bugou alguma coisa assim? Não sei Só vamos, mano Olha isso Caminhão pesado, galera Mal, mal Ainda a 30km por hora Penando para subir aqui Ai, agora está clareando, ó Olha o céu aí clareando agora, ó Se liga Se a gente apagar todo o farol A gente percebe que está clareando, né? Mas aí é perigoso a gente cometer até algum acidente Galera Eu estou com muito medo, né, mano Do banco tomar o nosso caminhão, velho Porque a gente está negativo, se ligou? Por isso eu estou muito ansioso para terminar essa entrega logo E sumir aquele menos ali, mano Da frente do dinheiro Quem não sabe como eu perdi praticamente todo o meu dinheiro, né, mano? Eu comprei peças para o caminhão, galera Para melhorar a potência do caminhão Porque o nosso caminhão não era um caminhão muito forte, se ligou? Aí eu tive que comprar peças para estar melhorando, galera Vamos seguindo aqui Por enquanto está tudo tranquilo na viagem, né, mano? Nenhum acidente Espero que continue assim, meu parceiro Faltam 730km E agora, galera É uma situação, mano Meio que difícil de lidar com ela A gente vai encarar aquela neblina da manhã Se ligou? A gente sabe aí, ó Coloquei farol alto Que com essa neblina Não dá para enxergar nada Nada, 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 nada Não dá para a gente enxergar nada Se ligou? Olha aí, ó O ônibus piscando farol para a gente do nada aí, velho É foda Mas a gente tem que dirigir assim Pode aparecer um buraco na pista do nada, mano E eu ser pego de surpresa Olha isso A neblina é muito intensa aqui, galera Que medo, velho Que medo de ter algum buraco E aqui é permitido 80km por hora, velho Vamos torcer para não ter nenhum buraco na pista aí, ó Torcer para que esses 707km restantes aí, né, mano Da entrega Não tenha nenhuma estrada de terra Principalmente com atoleiro Porque Antes de pegar essa carga aqui Eu cancelei uma carga por conta de atoleiros, galera Que eu não estava conseguindo passar de atoleiro, né, mano Estava atolando Estava com a carga aí de 33 toneladas E fui para a empresa mais próxima, né, mano Para estar pegando outra carga E na porta dessa empresa Tinha um atoleiro, velho Mas a minha sorte é que tinha tipo um atalho Na estradinha do lado, tá ligado Que facilitou pra caramba, galera Então vamos seguir, mano Vamos seguir para ver se a gente consegue Avançar bastante aqui Com sorte, né, mano A gente não pegar nenhuma estrada de terra Já são 7h21 aí da manhã E só vamos, tio Só vamos, só vamos, só vamos Olha que sinistro, galera Olha como que fica as árvores aí, mano Nessa... Ah, a neblina tá acabando, velho Oh, felicidade Oh, parece que vai ter uma curvinha pra direita ali, hein Aí, galera Acabou a neblina, se ligou? O nome disso se chama felicidade, meu parceiro Felicidade Deixa eu olhar aqui o quanto de... Nossa, a gente vai andar muito E precisar entrar em alguma estrada Então deixa eu desativar o radar aqui, né, mano E vamos de boa Curtindo essa paisagem aí, ó Show de boleta, mano Não sei pra que eu coloquei o farol alto Foi só pra ver mais a pista Galera, eu tô cansado, mano Eu tô gravando esse episódio aqui Em sequência com o episódio anterior Se ligou? Deve que vocês até perceberam E aqui, mano, no mundo real mesmo Já são uma hora da manhã, velho De domingo E eu tô gravando, velho Eu tô muito cansado, beleza? Eu tô querendo parar pra descansar, velho Mas vamos avançar um pouquinho nessa entrega aqui Aí depois eu paro e descanso, velho Mas eu tô ficando tonto, bicho Vamos colocar na câmera de fora aí, galera Pra apreciar um pouquinho a paisagem Igual a gente faz direto, né, mano Olha aí, ó Com cuidado pra gente não se acidentar Tamo a 85 km por hora Agora que a neblina acabou Eu vou acelerar com tudo, pode crer? Não com tudo, com tudo, com tudo, né, mano Porque pode ter algum buraco na pista Tá passando algum animal e tudo mais Tá previsto pra gente tá chegando ao nosso destino aí, galera Às 18h20 dessa segunda-feira Agora são 8h40, né, mano Então, no caso, ainda tem 12 horas de viagem Tô certo? Ó, que 12, mano Viaja não, meu parceiro Tem... Ai, ai, ai Deu um bug agora Deu um bug, 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 deu um bug Tem 10 horas de viagem ainda, galera Acertou, miserável 10 horas de viagem ainda, se ligou? Então a gente vai andar pra caramba aqui ainda, tio, ó E eu tô andando com tudo, galera Tô a 107 km por hora, beleza? Vamos tentar diminuir aí com tudo esse tempo previsto Pra gente tá entregando Pode crer? Vou tentar andar 110, ó Ó, você tá ficando sem combustível Nossa, velho, eu não tinha prestado atenção nisso Ai, mano Ô, viagem problemática Agora a gente precisa de um posto de gasolina Agora nós precisamos de um posto de gasolina, galera Pra gente tá abastecendo o nosso caminhão E eu vou cortar esse carro aqui com tudo, ó Porque se eu ficar sem combustível aqui, mano Vai ser um grande problema, ó Vamos cortar Mano, eu tô a 120 km por hora, galera Perigo, reduz a velocidade Vou obedecer a placa Não sei porquê Ai, ai, tô perdendo o controle do caminhão Tô sem controle Recuperei Mandou eu reduzir, galera A placa ali mandou eu reduzir, velho Tô a 100 km por hora Aqui é tipo uma descida, galera, ó Esse busão aí tá a 80, mano, ó Aqui é tipo uma descida, galera Deixa eu cortar esse busão Que eu tô sem paciência, mano Galera, eu preciso muito De um posto de gasolina, galera Já acabou o meu combustível Se ligou? Acabou não, né, mano Mas tá acabando Olha lá, ó Multa por andar na contramão Atenção Curva perigosa Beleza Aqui a velocidade máxima permitida é 40 km A gente tá a 80 Depois a gente não quer se acidentar, né, mano Vou cortar Olha, olha Olha isso Ultrapassando na curva, galera Nossa, olha essa descida, mano Eu não perdoo, não, meu parceiro Eu não perdoo, não Eu tô jogando pra cá, galera Que eu tô querendo passar esse carro E vou passar antes desse trecho aqui, ó Se liga Caraca, mano Ai, ai, ai Reduz, 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 reduz 40, 40, 40, 40, 40 Aí, galera Caraca, velho Eu não sei o que que deu em mim, não Mas eu fui muito imprudente Nesse trecho ali, velho Sorocaba Da Piraí A gente tem que ir Tipo destino a Sorocaba Mas não que eu queira passar em Sorocaba Olha a tentação aí do lado, ó Olha o atoleiro ali, ó Que é a distância desse trem, mano Tá louco É, pessoal do mapa é dourado Eu gostei bastante do mapa, mano Mas eu tomei um ódio por esse atoleiro E galera, lembrando Quem quiser adquirir o mapa Eldorado, mano O link tá aí na descrição, beleza? Que estrutura gigante é essa ali, mano? Parece uma construção, meu parceiro É uma construção Olha aí Caraca, é uma ponte que tá em construção, galera Que show, mano Olha aí, ó Empresa própria do mapa é o dourado Beleza? No Eurotruck normal Você não vai encontrar aquilo ali Ali você consegue pegar uma carga de areia Nossa O busão bateu na minha carga Certeza Aquele busão ali bateu na minha carga Mas não deu dano pra mim Eu acho que se tiver dado dano Deu no busão Mas eu vi que ele bateu na minha carga E galera Nada de um posto de gasolina até agora, mano Ó E o combustível tá só no cheiro Eu não sei o que a gente vai arrumar, velho Eu preciso de um posto de gasolina rápido Ali na frente tem um local pra gente tipo fazer uma conversão Mas não tem um posto de gasolina Já vou jogar pra direita aqui Que eu sei que eu vou precisar estar na faixa da direita Um caminhão ali do lado, ó Eu preciso urgente, galera Urgentemente De um posto de gasolina pra tá abastecendo o meu caminhão, velho Tá só o cheiro, mano Olha aí no painel Só o cheiro do combustível Caraca, caiu o FPS pra caramba aqui Opa Deixa eu reduzir Ó, Sorocaba é logo ali na frente, galera, ó Caraca, mano O FPS caindo aqui Que isso, tio What? Galera, é o seguinte, mano Eu não sei o que que aconteceu Cês viram que o FPS começou a cair do nada Tá ligado? E com isso, o meu jogo crashou, velho Cês puderam ver aí que o jogo crashou, beleza? E eu ia até tá continuando o vídeo Só que voltou muito, galera Voltou muito Aí eu vou ter que tá andando bastante Sem gravar Pra continuar da onde eu parei Se ligou? Mas no próximo episódio Pode ficar tranquilo Que eu vou tá voltando de lá Tranquilidade? Então se você tiver gostado desse vídeo aí, mano Deixa aquele seu like Se inscreve aí no canal Se você ainda não for inscrito E ative o sininho Pra sempre que sai vídeo novo Você receber as notificações Tranquilidade, mano? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui Tchau 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 Tchau